Olá galera beleza mais vídeo do canal é soft place vocês viram que tá com um visual diferente né vocês sabem como que é né porque o pai é diferenciado entendeu mentira isso daqui eu só inverti as cores no jogo aí ficou tipo negativo entendeu vamos tá vendo aí se fica melhor para jogar e tal né se você enjoa aí ó da cor do seu 8 ball pool é só você fazer isso aí de se divertir Igor saca br loveni não é br não dá para perceber que as bolas lisas elistradas vão ficar bem difíceis de diferenciar né a bola branca é a preta e a preta é a branca então a preta tá aqui ó a negona aqui ó nossa eu vou dar ó vou matar essa daqui ó se nem se é liso listar mas vou dar uma pancada já é isso e nossa depois vocês coloca aí para vocês verem não dá para saber qual que é qual e essa daqui é listrada dá para saber sim se eu me tirou do cara aí e dá para matar de boa ali no meio e vamos nessa daqui que eu não sei que número que é aí a gente eu vou ter como café daqui ó para tirar e isso garoto qualquer não solta bolinha essa daqui nossa tá achando que era essa daqui ó moscão ó aqui ó vou ter que bater meio forte para ela subir para mim colocar feito voltando para pegar a preta depois nossa eu joguei muito forte velho não tinha que ter subido tanto assim e agora não vai pegar o efeito bom né o efeito aquele feito lá aqui e aí ó não ficou bom o mamãe você tá uma tabela top tô nem vendo os os loucos que fala aí ó aqui que eu acerto a tabela top só só em várias tentativas ó mano vou ter que acertar essa tabela ai quase mano se vai um pouquinho para cima bate na dele e entra agora esse vacilão aí vai tentar uma fácil tem certeza aí que cara de pilantra que ele tem tomara que seja br ó não não nossa toma e agora ó talvez passa no meio eu vou ter que tirar triscando aquela verde ali ó ó dois e meio e não aqui vai muito vai ele vai ele com no bico que merda errei de novo velho por pouco nossa velho os começou um lixo errei duas tabelas tranquilina é que que eu sempre acerto nada demais e aí que cara vacilão nem para ele fazer uma tabela tranquilinha aí isso não chega não chegou na próxima vou tentar fazer uma face né porque se eu perder se eu perder vai ficar feio se eu postar o vídeo né então tipo os cara o cara fala assim nossa ele é bom mim mim quase acertou e aí ele acertou a última então esse eu tenho até medo de jogar com ele entendeu vocês tem que pensar assim ó o Igor é é matou vai falar que ele vai fazer uma tabela tranquilinha na 3 também é ele vai pegar a 3 ali por último colocando efeito seguindo nossa não vai de branca velho é meio estranho nossa não faz isso não pô não faz essa sacanagem não não vai bater na preta para tirar ela dali não não achei que será ruim a filha da mãe cola 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 nossa toma seu eixo caveira toma ai meu perfil ó guilherme brau acho que sei lá tirei esse nome de quando eu tava cagando porcentagem porcentagem é porque tá assim 200 é porque eu ganho muito entendeu eixo ai que nossa quase que ele acerta não 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 nossa ele ia acertar ainda sorte que bateu na branca ah não tô graça não vou matar direto né porque como eu falei se eu errar mais uma difícil ele acertar eu não vou poder postar o vídeo entendeu ó eu tô vendo que vai bater na branca hein sem efeito mesmo se bater na certa de novo viu tranquilinha tranquilinha ganhou a primeira partida aqui bem tranquilinha aquelas tabelas lá não foi nada demais entendeu subimos de nível aí ó jogando no oito bal negativo a manga eu acho que é a conta do ben ilson a dm lá do grupo império beleza um salvo pro ben ilson é vamos jogar outra vamos jogar outra se eu não nossa esse cara tá lá no topo do mundo acabei de olhar olha que feio isso eu não vou brincar com esse besta não olha lá sabia vai tomar taca aqui ó toma taca georgia quatro quinhentos não não ai eu ia falar que eu matei a branca mas eu matei a preta tem que nas lizes mas esse jogo tá um lixo hein ai eu vou dar uma bicuda aqui tô nem ai toma bicuda é eu sou liso eu acho né eita isso daqui sou listrada bicho mais danado já descola aquela preta dali ó nossa não não cola não nossa ia dar certinho pra nossa bom vou ter que fazer uma tabela tranquilinha nossa é como eu jogo como profissional velho eu jogo muito ó se não eu posso ter que bater forte se não a verde vai colar ali né ixi ó eu acabei cadê pera eu tenho que localizar minhas bolinhas aqui né essa é minha o foda é que eu tinha que pegar aquela vermelha ali ó a onze por último eu tinha que pegar essa por penúltimo não vai fazer o que né ixi só colei mais e agora será que eu coloco efeito ixi eu to meio indeciso agora viu não vou só colocar efeito eu vou fazer cagada só quero ver o que eu vou fazer agora só quero ver ó eu acho que essa preta passa ali na boca de baixo então vou colocar efeito aqui ó pra ela descer vai de branca não eu vou ter que pegar nessa boca aqui né nossa se eu não acertar eu sou um lixo ó deixa eu mirar certinho que essa mira engana ó três e meio não vai pra baixo vai pra baixo corre 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 tá acabando o tempo vai aí pra casa aqui nós não tem nenhum corte pra ganhar duas partidas seguidas super sequência de vitórias beleza sai mesmo do jogo alienígena ixi só que eu passei o nubinho que passa aqui perdeu no torneio pra mim então galera esse foi o vídeo aí foi um vídeo simples beleza só pra tá só pra tá falando aí né pra que dá pra jogar no negativo aí se você enjoa das cores aí e tal vai nas suas configurações aí eu vou mostrar aqui no meu ó onde é eu tenho um eu tenho um um Zenfone 3 né que é da Asus vai aqui ó não impressão não acessibilidade inverter cores o meu tá aqui beleza aí vocês vejam aí como tá no seu ok então esse foi o vídeo galera espero que vocês tenham gostado deixa o seu like aí ok eu vou tá organizando um negócio tô pensando um negócio muito top de de fazer tipo uma competição semanal só pra quem tem pouca ficha entendeu e quem ficar em primeiro vai 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 ganhar um prêmio aí então se vocês gostaram já deixa o seu like aí beleza se inscreva no canal e é isso beleza vai ter doação de ficha aí também eu sempre prometo mas dessa vez eu vou cumprir ok então é isso galera falou pra todos vocês o 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